Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu quero fazer uma indicação pra vocês Que é do canal da Suelane Silva, tá bom? Lá ela posta algumas tags, gente, muito divertidas, tá bom? Tem vídeo lá do dia a dia dela, gente, vlogs como vocês sabem, né? Tem compras, gente, tem organização Tem várias coisinhas do dia a dia dela lá, tá bom? Vou deixar um print do canal dela aqui pra vocês entenderem bem o tipo de conteúdo que vocês vão encontrar lá E peço pra vocês, meus amores, que vocês vão lá no canal dela Peço que vocês vão lá, meus amores, no canal dela, tá bom? Dá uma passadinha lá no canal dela, se inscrever Deixar o comentário de vocês, que vocês vieram pela Isa Pra ela saber que vocês encontraram o canal dela através de mim, tá bom, meus amores? Muito obrigada, tá bom? A todo mundo que for lá E eu vou estar de olho em cada uma pessoa que foi lá e deixou o comentário lá, tá bom? Vou responder o comentário de todo mundo, tá? Um beijo pra vocês Gente, só tô esperando o Dereck acordar Pra eu começar a fazer as coisas aqui em casa Vou gravar hoje pra vocês, eu fazendo o meu almoço, né? Já já eu vou ali na quitanda que eu vou comprar alguma fruta pra fazer um suco Eu vou comprar também umas verduras também pra fazer o feijão Eu não sou de colocar verdura no feijão mais Mas hoje eu vou colocar, tá? Vou comprar só uma cenoura e uma batata mesmo E vou colocar no feijão E teve gente aqui, no tempo que eu ainda fazia o meu feijão com Com bastante verdura dentro Teve gente que disse que isso não era feijão, isso era sopa Gente, eu acho que cada lugar tem sua cultura, né? Aqui, muita gente faz feijão assim Coloca verdura no feijão E nem por isso a gente chama de sopa, não Mas é isso, gente Eu acabei de acordar Só tô esperando o Dereck acordar também Porque ontem Dereck disse que queria assistir, né? Aperriou, aperriou pra assistir Aperriou bem muito pra assistir no celular, gente E eu dei o celular pra ele assistir Acabou que eu peguei no sono E Dereck ficou no celular até uma hora da madrugada Aliás, era um e meia na hora que eu acordei, né? Da madrugada, gente Então quando eu acordei já era um e meia da madrugada E Dereck ainda não tinha dormido Dereck estava acordado assistindo desenho Aí eu simplesmente tomei o celular dele, né? E disse que estava na hora de dormir Porque realmente a gente tinha pegado no sono Ele chorou um pouquinho Mas ele dormiu rapidinho Com certeza ele já estava com sono Ele estava ali lutando contra o sono Pra poder ficar assistindo, né? Mas é assim mesmo Futuramente eu pretendo comprar uma TV Pra ele assistir na TV, né? E eu ter a hora de desligar a TV Porque Senão ele não para Então, gente O que eu tô pensando em fazer hoje, né? Tô pensando, gente Oi? Tá chorando Tá chorando, menina Tô pensando, minha gente Como eu falei pra vocês Eu vou fazer o almoço, né? Dereck já acordou Então eu vou fazer o almoço Vou alinando aqui tanto Que eu vou comprar umas coisas E, gente Eu tô pensando aqui Em fazer uma pequena comemoraçãozinha Assim, bem simples E bem humilde mesmo, né? Vocês sabem Que as coisas não tá fácil Mas eu quero fazer alguma coisa Para comemorar Os 4 mil inscritos do canal Muito obrigada A todas vocês E todos, né? Que se inscreveram aqui no canal Tá bom? Que fizeram eu chegar até aqui Nos 4 mil Não imaginava Mas é isso, gente Hoje eu vou fazer uma comemoraçãozinha E vocês vão acompanhar aqui comigo, tá? Não sei se eu vou comprar uma pizza Ou se eu vou fazer um bolo Eu não quero fazer bolo Porque eu tô tentando economizar o gás Até eu nascer, né? Eu não sei se vai chegar até lá, tá, gente? Mas eu tô tentando economizar o gás Até eu receber o dinheiro do YouTube, né? Que eu ainda não recebi Eu só vou receber em maio Lá pro final de maio Então, quando eu receber o dinheiro do YouTube É que eu vou poder Que o gás não falta até lá, né? Mas só quando eu receber o dinheiro do YouTube É que eu vou poder comprar gás Se acabar antes Eu vou ter que dar um jeito, né? Mas até não acabar Eu espero que dure até lá Então eu não pretendo fazer bolo por conta do gás Mas alguma coisa aqui eu vou fazer Pra gente comemorar até os 4 mil inscritos E eu tava pensando, gente Comprar uma pizza no mercado Essas... Essas pizzas do mercado não são muito boas Não são lá essas coisas, né? Mas dá pra eu... Dá pra eu... Dá pra eu comprar, né, gente? Esquentar ela aqui no forno, né? Que é rapidinho Eu acredito que seja rapidinho E fazer um suco Ou fazer alguma coisa Comprar alguma coisinha aqui Eu vou tentar fazer... Dar um jeito aqui, gente De economizar Mas fazer algo para comemorar, né? Os 4 mil inscritos É... Como eu falei Eu vou na Quitanda Vou fazer um almacinho simples aqui E vou mostrar pra vocês também Tem sopa, gente Eu fiz sopa na... Quando eu era depressão Sendo que eu fiz muita sopa Já faz 2 dias E a sopa... Eu ainda não consegui comer a sopa toda com o Dereck Então eu vou guardar a sopa Vou congelar Pra colocar no... Vou colocar no congelador Pra quando eu quiser comer, né? Eu... Só ir lá esquentar E é isso, meus amores Vamos lá pro vídeo Então, gente Eu já tomei banho Já dei banho em Dereck E, gente Dereck tá aqui E a gente já vai sair, tá? Coloquei arroz no fogo, tá, gente? Vai ser um arroz simples mesmo Um arroz branco Então eu já arrumei a casa, gente Quer dizer assim Eu já organizei a maioria das coisas Que tinha pra organizar Peraí, Dereck Já organizei as coisas Que tinha pra organizar Só falta eu varrer a casa E vou lá na Quitanda agora, gente Comprar batata e cenoura E umas coisinhas lá também Pra fazer o feijão E Dereck tá falando aqui Que eu compro picolé pra ele Porque lá tem um picolé na Quitanda Que de vez em quando eu compro pra ele Aí tô indo lá na Quitanda agora E quando eu voltar Eu vou fazer o feijão, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Como é que eu vou fazer esse feijão Vai ser super simples Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? É isso, meus amores E como eu falei O arroz já tá aqui no fogo É... Acho que eu não gasto nem 10 minutos Daqui pra Quitanda Então quando eu voltar Só eu escorrer o arroz E colocar o feijão no fogo E o frango, gente Já tá aqui também descongelando Tá? Vou mostrar pra vocês Deixei esse pedaço de frango Aqui na água Pra quando eu chegar Eu só cortar e temperar, né? E fritar ele Quando eu chegar Eu coloco o feijão no fogo Então é isso, gente Tá querendo chover Eu vou sair logo de casa Quando eu voltar Eu gravo mais pra vocês Tá bom? Bom, gente Acabei de chegar, né? O Dereck tá aqui, ó Com picolé Né, Dereck? É Ele tanto queria esse picolé Gente, acabei comprando pra ele E tô aqui com as coisas Que eu comprei, né? Era pra ter gastado pouquinho Mas aí eu vi um monte de coisa lá Que eu tinha que comprar E tive que comprar também A melancia pra Dereck E a banana dele também Então eu comprei, gente Mas é isso Agora eu vou preparar o feijão aqui Eu já desliguei o arroz Agora eu vou escorrer Vou preparar o feijão Cortar o frango e temperar Que careta é essa, rapaz? Picolé de cajá Tá azedo Algumas coisas não são As elas foram A year ago Mas tudo vai ser Ok I move on Each and every day The past é Where it stays Way back A year ago I've changed For the better This time I thought I would Never Be fine I strive Just to say I'm alright And for the first time In a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be ok I move on Each and every day The past is where it stays Way back A year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips And call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny And it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be ok I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I'm not falling Yeah I love you I love you I love you Tchau. Tchau. Eu jogo a cenoura e a batata. Deixa eu cozinhar aí. O arroz já está pronto, ó, gente. Isso já escorriu o arroz, né? A única coisa que vai faltar depois que eu preparar o feijão é eu cortar esse frango aqui. Então vamos lá. Tchau. Tchau. Então, gente, eu acabei de temperar aqui na minha galinha pra assar. Eu temperei com sal, vinagre, alho e meio sachezinho de sazon, de frango. Aí, como eu falei pra vocês, o feijão e o arroz já estão aqui e o feijão ainda estão no fogo. E eu vou fritar essa galinha aqui agora e fazer um suco de manga. Bom, gente, cortei a manga pra fazer o suco de manga. Aqui tá o frango já assando, né, sendo frito aqui. E cortei aqui a manga pra fazer o suco. Vou fazer o suco agora, tá? E depois eu volto com vocês quando o almoço já estiver pronto, tá bom, pessoal? Então, gente, aqui tá o nosso almoço, né? Fiz aqui o frango, né, só fiz três pedacinhos mesmo, que é só pra mim e pra Dereck. O arroz branco e o feijão. Olha só como ficou o feijão. Aí foi assim que ficou o meu almoço, tá, gente? Aqui é o suco de manga, tá? E agora eu vou almoçar aqui com o Dereck. E depois eu volto aqui com vocês pra falar com vocês. E depois eu vou almoçar aqui com vocês. E depois eu vou almoçar aqui com vocês. E depois eu vou almoçar aqui com vocês. O que foi, Dereck? Gente, a gente já almoçou, né? Eu e Dereck. Aí agora, gente... Gente, aqui tá um calor tão grande, mas tão grande. Aí agora eu vou colocar Dereck pra dormir um soninho. Sendo que... Já começa a chorar. Sendo, gente, que ele quer assistir. E eu não vou deixar ele assistir mais, porque agora ele vai dormir um soninho pra poder... Espere. Pra eu poder terminar de fazer o resto das coisas. Aí quando ele dormir, eu vou me levantar e vou lavar os pratos do almoço, né? Porque a pia tá ali cheia de prato do almoço. E vou varrer a... E vou varrer a casa, né? Então, já já eu volto com vocês, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.